Bom dia, bom dia, graça e paz, célula renascer, Aracaju, Segipte, minha intimidade com Deus, momento de oração, perdão, você vai receber o perdão de Deus, pare o momento na sua vida, em nome de Jesus, no dia de hoje, põe a mão sobre o seu coração, fale tudo aquilo que você sabe que você está errado e ele vai te perdoar, perdoe as pessoas, não fale, não perdoe o fulano, você tem que perdoar para se perdoar, a pessoa pode até não merecer, mas você vai perdoar, porque você merece ser livre e você vai perdoar a pessoa e a graça do Senhor te alcança, o sangue de Jesus, ela te purifica de todo o seu pecado e você vai ser livre para viver as coisas do Senhor, você vai poder olhar para o céu e vai sentir a presença de Deus, você vai olhar, andar nessa cidade, andar nos lugares e você vai sentir o poder e a unção de Jesus Cristo, você não vai ficar preso a engano, porque você é aquele que perdoa e você é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo e eu declaro esse perdão sobre a sua vida, valorize o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pela sua vida, sangue puro, maculado de Jesus, que purifica de todo o pecado, você está perdoado no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe num dia de bênção e de bênção, que ame Jesus, valeu demais.